E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dogger, esse canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje saiu um trailer de um filme que eu nem sabia que ia sair, que vai ser o filme do Dungeons & Dragons. Você sabia que vai ter um filme sobre o RPG, sobre o que inspira Surge Tinks, sobre o que é lá a Caverna do Dragão, tá ligado? Sobre esse RPG maravilhoso conhecido por todo mundo, eu acho que você conhece. Se você não conhece, eu acho que você já ouviu falar e vamos ver como é que tá esse trailer. Vamos aqui pra um modo de react com vocês, se inscreva nesse canal gostosíssimo e deixa o seu like. Tudo isso é muito importante porque ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma. E se você puder, se torna um padrim. Link na descrição ou mesmo na plataforma do YouTube. São meios aí de você ajudar a gente a continuar crescendo e apoiar esse canal. Aposto que o criador de conteúdo aí de sua preferência e se puder apoiar a gente, é nóis, tá ligado? Então vamos lá, 3, 2, 1. Aqui é a coisa, nós somos uma equipe de inimigos. E quando você faz isso, você está ligado para fazer inimigos. Às vezes inimigos eles estão procurando uma reenjeira. O que é o pai? Ok. Ok. Tchau, tchau, tchau. O que é o pai? Nós ajudamos a pessoa que a malha cobrir a malha coisa. A paz é o seu boi? Nós não queríamos que alcançamos o mais grande frio que a mundo tem conhecido, mas vamos resolver isso. Então como nós vamos pegar isso? Uh... Arrega isso por um bebê? Provavelmente o melhor. Você precisa de uma chance de lutar. Então dê-nos uma chance de lutar. Nós vamos precisar de força. Você tem isso, certo? Eu sei que você não. É mesmo, eu venho até o último vídeo. Nós também precisamos de coragem, de magia, e você. O que é isso novamente? É uma hora lá. Bem, isso é um pouco de vitamina, então ele está ficando especial. O que é isso? Be warned. Tem um mal aqui. Eu estou feliz que ele está na nossa parte. Esse aqui é perigoso. Mas o que acontece? Vamos estar prontos. Ah, ele é um bado. Ele é um baldo. Bado, bado. Mano, mano, vamos ver aqui de novo, tá ligado? Porque isso está muito lindo. Eu, assim, não esperava que tivesse tão bonito desse jeito, tá ligado? Olha, Paramon, a Paramon, eu vou te falar que a Paramon está com tudo, hein? É um monte de coisa. Nós somos uma equipe de inimigos. E quando você faz isso, você é capaz de fazer inimigos. Às vezes, esses inimigos vêm procurando para a vida. A Paramon. A Paramon. A Paramon. A Paramon. está ligado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Cara, vai ser galeafão. Cheio de aventura. Oh! Não, você não. O que? Nós também precisamos de coragem, magia, e você. O que é isso? O que é isso? Vamos! Be warned. O que é isso? Tem um mal aqui. Eu estou feliz que ele está na nossa parte. Esse é um perigo. Esse é um perigo. Mas o que acontece... ... 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 Beijos, valeu e tchau, tchau.